Fala galera, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, nós fizemos uma parceria com o Pedro da Drops Móveis e ele veio aqui contar um pouco do trabalho dele para vocês e sobre esse projeto que a gente desenvolveu. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Pedro da Drops Móveis e a Drops é uma loja especializada em fazer móveis com artigos esportivos desde 2012. E hoje a gente vai transformar o seu skate velho em uma prateleira suspensa muito maneira. Bora lá? Então, para a gente não marcar a nossa peça com os grampos, a gente vai usar aqui um pedacinho de lixa, isso vai garantir a sustentação na bancada e vai fazer com que a nossa peça não fique marcada pelo grampo. Agora vamos fazer o acabamento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mais um vídeo finalizado, dessa vez com o Pedro da Drops, né Pedro? Pô, gostei muito de fazer esse projeto com ideias diferentes, foi muito surpreendente o resultado. A gente também curtiu muito e podem esperar que vão vir mais coisas boas por aí. Beijão e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.